As eleições são, como sabem, as eleições, isto é um problema, as eleições são no dia 10 de março. Só que a campanha eleitoral já começou. Já começou e vão ser três meses disto. Três meses disto. É muito tempo de antena. Vocês preparem-se. Preparem-se. Isto vai ser assim, reparem. Reparem nisto. O espaço que se segue vai ser mesmo muito comprido. Muito, muito, muito comprido. Reparem que até a música encravou para durar até dia 10 de março. Vai ser isto. Vai ser isto. Durante três meses. Três meses disto vai ser insuportável. São as terceiras eleições legislativas no espaço de quatro anos e meio. Eu estou farto de escolher governos que não aguentam a legislatura toda. Farto. Elegemos um em 2019. Ah, era frágil. Caiu. Em 2022. Pronto. É pá. Toma lá um de maioria absoluta. Que é para não me chateares durante quatro anos. Durante quatro anos não me chateias. Toma lá um. Ah, não é pá. Caiu também. Agora, vamos pôr a terceira cruzinha. Vamos pôr a terceira cruzinha. Isto é um país ou é o jogo do galo? O que é isto? O que é isto? É pá. Arrumem isso de uma vez. Eu posso votar já nas eleições antecipadas de janeiro de 2025? Quando tiver caído o governo que vamos eleger agora em março de 2024? Deem-me já sete boletins, faz favor. Que eu despacho logo tudo, pá. Eu fui mais vezes à escola nos últimos quatro anos do que quando andava na escola. Obrigado. Obrigado.